Notícia que me chamou a atenção neste domingo, pego aqui no portal CNN Brasil. Neste sábado, dia 30, o influenciador e youtuber Felipe Neto anunciou que vai dar uma pausa em seu canal do YouTube. Em um vídeo de 12 minutos, ele contou que precisa de uma pausa para reformular os caminhos, lidar com novos patrocinadores e afirmou que houve um problema com a saga Minecraft, que ele não poderia expor esse problema. Bem, entretanto, garantiu que a saga vai voltar e não parar. Além disso, o youtuber afirmou que esse distanciamento da plataforma não tem a ver com problemas de saúde. Ele explicou ainda que a pausa será até o dia 10 de outubro e que a partir dessa data, alguns vídeos já gravados irão ao ar. A saga Minecraft precisou de uma pausa, não tem a ver com minha saúde nem com ela estar ameaçada. Peço que os caminhos fiquem claros na minha mente e eu não fico com esse entrave todo. Vai dar tudo certo, mas preciso desses dias, finalizou Felipe Neto. Ele contou ainda que nesse meio tempo viajará para Portugal a convite do Futebol Clube do Porto para assistir ao jogo contra o Barcelona pela Champions League e aproveitará para passar um tempo com sua família que mora na cidade. As redes sociais se informam, por outro lado, que uma das razões pela suspensão do canal, a ausência completa de patrocinadores, onde o próprio Felipe Neto teria admitido para interruptores e pessoas próximas, seus familiares inclusive, de que o problema tem ligação com sua conduta antibolsonarista. Ele fez ao longo da campanha muitas críticas, adotou inclusive posturas bastante contraditórias, porque anteriormente ele havia criticado o Lula, feito declarações muito fortes contra o Lula e de repente anunciou apoio ao Lula e contra o Bolsonaro numa ação que muitos consideraram, além de inusitada, destemperada e extremamente desproporcional. Então seria essa a questão, patrocinadores estarem saindo das suas plataformas e do seu canal do YouTube exatamente por sua posição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que muitos consideram inapropriada e injusta. Obrigado.